A gente tá meio cansado. Só lembrando que a gente tá com uma lojinha aí, lá fora, quem quiser comprar. Às vezes eu mostrei que a gente não tiver grana também, tá ligado? Só pegar um desenho lá na bike, na janela integrada. E quem quiser ajudar a gente também, tem umas camisetas, um boné. Camiseta nova, a nova coleção saiu. Caiu uma camiseta que é a nossa contratata agora. Do caralho. Camiseta rosa, eu acho. Tem umas camisetas rosa, tá ligado? Só pra ver quem curte aí também. Quem curtir, só falta mais duas lá. É do caralho, tá ligado? Às vezes o pessoal tá cansado de usar preto, tipo porra aí. Então umas camisetas diferentes, azul, rosa. Só chegaram a gente lá, beleza? Baratinho, 60 pontos aí. Só pra ajudar a gente também a ficar destino aí lá. Nas festas de família, tá ligado? E é justamente sobre isso que eu quero falar. A festa de família, tá ligado? Sempre tem aquele cuzão Bolsonaro do caralho. Para me lembrar que o nosso caso saiu, mas a gente deixou resquícios. Matou muitas pessoas, tá ligado? Aquele genocida. E essa música aqui é um pouco pra lembrar esse tempo aí. Pra gente não tá mais esquecendo do que a gente viveu aí. E a gente não repetir esse erro, tá ligado? Corporação do Ódio! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Música A gente nosкивou, que é essa franquia, que é essa franquia, e não importa o que eu sou, não importa o que eu sou, desigualdade em tiens a todos ficar. Deuxilo, que é essa franquia, A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL